o salve meus amigos traders já tá aí na área meus amigos bora para um vídeo semanal aqui cara bom peço desculpa aí pelo início da semana não postei nada porque eu tava acampando sair de casa no sábado cedo voltei só na terça-feira mais ou menos na parte da tarde perdi todos os inícios de semana e né que eu sempre falo que eu gosto de fazer né acompanhar os início semana que isso é minha rotina de operações então você tem que seguir a sua quando eu perco isso já ficou meio que desanimado pega as operações já meio que andando mas enfim hoje rolou um evento histórico né hoje a rússia invadiu a ucrânia então bastante gente me perguntou no insta cara se acompanha notícia não acompanha tal sinceramente cara eu não olho nada esse tipo de notícia guerra né então eu acabei vendo depois mas o que 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 eu acho né que que impacta no preço não impacta lógico mas enfim a gente nesse operacional a gente segue o preço interessa pra onde ele vai a gente tá seguindo o rompimento a ver se mão de linha vermelha a gente vai seguir o rompimento a notícia explodir pra cima a gente compra e vai embora se explodir pra lá a gente vende vai embora então é até bom você não ficar olhando muito isso para nunca enviesado sabe por quê ai não peraí vou analisar aquela notícia aquela notícia deu positivo então eu tô enviesado na compra na compra na compra e você tá aqui tem mano na compra terminando na compra e o preço descendo saco é por isso que eu não olho muito notícias né eu simplesmente vou no gráfico acompanha o rompimento ai teve notícia impactante que nem hoje olha só que aconteceu com os movimentos né cara beleza e entrei poderia ter entrado vendido aqui ó nesse 50 mas onde eu peguei o ponto foi aqui nesse fundo certo mas digamos que eu tomei uma decisão aqui errado é é errado assim né não é errada mas é daqui desse ponto aqui o cara que entrou comprado aqui entrou comprado colocou o stop dois níveis abaixo também não tomou o stop de 780 ponto virou a mão no próximo nível que a costurada aqui ele recuperou a venda dois níveis recuperou a busca no fundo já era então basicamente cara é o que você tem que fazer é o que o operacional manda né seguir o preço foda-se o que tá acontecendo no mercado aí de notícias e por aí vai só que então torna dizer eu não olha notícia não não olha por causa disso para não tentar não enviesar né porque é difícil você ter uma leitura exata de uma notícia notícia foi positiva será que vai agora vai subir vai descer entende você nunca sabe tem que você tem que ir atrás dos pontos rompimento que o gráfico dá nessas linhas de estudo que a gente faz né então onde eu me basei tá vendo ó cara se eu tivesse vendido aqui ó vendi como ele volta pega stop meu e continua subindo eu compro 50 ou se ele continua descendo eu vendo de novo no próximo ponto não importa para mim a notícia né eu tô seguindo o preço tá ok então já fica a dica para vocês aí sobre notícia beleza então bora falar para os estudos aqui ó então eu vou comentar um pouco aqui as ordens dessa semana eu vou deixar um bisu aí para você ok então se você é novo meu amigo já se inscreva aperta o sininho aí e bora lá cara a gente tá aqui no gbp usb ó se liga eu nem mexi os canais cara como eu cheguei tarde em casa eu só continuei né tanto que no ouro aqui eu nem nem atualizei nada nem aqui no sdjpy só nesses dois aqui eu consegui os mesmos canais que estavam e bate a entrada porque ó se você se ligar aqui ó gbp usb ó topo 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 um dois três quatro vezes tentando romper esse topo e não tá conseguindo iniciou a semana bateu aqui voltou como eu perdi o início a dar uma compra aqui nos 50 tá vendo ó canal de referência compra ou cara mais conservador aguarda romper topo já não teria comprado aqui entende então comprou aqui viu que não rompeu velho viu que fraquejou o movimento sai da operação agora ele corrigir se ele voltar a compra de novo nos 50 ou vende embaixo né essa é a idéia né como eu perdi todo o movimento de início aí acabei vendo só esse movimento de caída aqui embaixo peguei um rompimento aqui me 15 que eu busquei aqui cara tá embaixo do semanal lembra em baixa um semanal aqui a fundo os fundos na hora que ele rompeu abaixo dele eu já protegi a operação e que eu fiz busquei fundo também aqui onde eu saí aqui mais ou menos é que deu mil e quinhentos pontos porque fundar e foi mais hoje menino daria você ter pego bem mais daria mais cara que a gente sempre vem fazendo aqui buscando topo e fundo como eu tô numa venda eu busco fundo anterior deu isso poderia ter pegado 2600 pontos mas tá bom tá ótimo eu mirei aqui no fundo né que eu poderia ele eu achei que ele poderia enroscar aqui mas olha só em como que ele chega no fundo aquele devolve tudo né olha essa vela tá devolveu 820 pontos cara bem interessante né então foi feito aqui um treino zinho seguindo tem bem tá enroscado né mas se você for parar para analisar um nível dois nível venda então já virou a tendência aqui pra nós né se você parar para analisar aqui eu tava ligado nesse tipo de movimento né entendi pelo menos me testar estou aqui nessas semanas aqui né na compra agora seria que ele não rompeu não rompeu não rompeu não rompeu ele vem testar fundo cara entendeu o preço sempre faz isso né ele tenta romper topo ou tenta romper fundo então por isso que saídas assim nesses pontos são maravilhosos né isso pra gbp euro dólar também peguei um rompimento aqui nos 50 entraram muito de risco porque se ele bate aqui nesse fundo cara então fundo aqui h4 mais ou menos também essas velonas aqui tem big player cara aqui nesse nível escutar marquei essa tarde azul aqui tanto que nos com uma vez nos com 23 a na próxima ele vai romper porque eu entrei aqui preferi entrar aqui porque se eu entro aqui e ele vem testar esse fundo e não rompe volta eu já tô travado me tira no zero você entende agora se eu entro aqui ele não me dá a condição e já volta aí eu pego estou por isso que vantagens e desvantagens né como tinha o o semanal aqui embaixo ficar colocando lá no fundo antes um pouco aqui do fundo né para não ser muito ganancioso aí ele foi até lá embaixo em milimétrico a oi mais 600 pontos para baixo mas enfim não tem que reclamar né foi dois três bacana buscando o que é o que a gente sempre vem fazendo né vem buscando tô fundo todo fundo entrou comprado busca tô entrou vendido busca fundo e por aí vai isso aqui não entrei o sdjpy mas como já tava em pernada de queda aqui ó dar uma venda aqui cara tá vendo não rompeu o fundo mete no zero a zero aguarda correção vende de novo se ele voltar cá acabei de falar isso ó vem de novo rompeu nível vermelho protege voltou sai no zero cara não tem problema aí ó voltou dois níveis um nível dois níveis compra já tava no zero de novo entendeu então se o preço te der a condição de você travar a sua ordem tirar o risco meu amigo faça entendeu agora o cháu o cháu cabe que nem traçando né ele explodiu aqui pra cima tá vendo ó ele rompeu aquele aquele padrão que a gente tava vendo aqui ó rompeu bem forte ainda hein mas eu não tracei mais eu nem vi o início da semana que deve ser aqui é um gap ó aqui foi o início da semana olha como que ia ser se eu tivesse feito os estudos mais ou menos um daqui ó tá vendo ficou longo ficou mas ó eu parei assim cara tem mês de alta vamos passar só mais um aqui para baixo para mim tem uma ideia aqui ó tem mês de alta voltou na neutra um compra nos cinquenta por cento canal de referência compra aqui buscando um e meio dava um para um aqui agora aí buscando mais ela daria boa não deu nenhuma não deu venda né deu compra se o cara não quis comprar aqui quis comprar romper no topo também deu certo entendeu para quem tava acompanhando deu boa seguindo nossa operacional aí sacou deixa o comentário abaixo aí meio como é que foi sua semana quando você fez poucas operações mas é isso que pega né né velho é poucas ordens e fechar a semana no positivo você entende olha que devolvida que ele dá é o que a gente tá cansado de saber né chega nessas regiões de fundo ele segura volta pode mais que seja cara você tem que pegar a sua parte pegou a sua parte ali cara já era deixa o mercado se a hora que vem tem mais e vida que segue né então deixa o comentário abaixo de quantos pontos você fez se tiver alguma dúvida aí meu amigo e os link aí tá aí abaixo para você criar a conta na primos com sua free choro e bola então é isso se você quiser o vídeo de posicionamento amanhã deixa comentário abaixo aí choro e bola então grande muito abraço e vamos que vamos e aí e aí e aí e aí